Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre RecargaPay 2022. Está valendo a pena usar o RecargaPay ainda com as condições de mensalidade R$19,90 por mês? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Aqui no nosso canal a gente ouve muito falar sobre RecargaPay. É, esta conta digital que eu vou apresentar para vocês versão 2022, veja. Bem, com RecargaPay você pode fazer PIX, enviar dinheiro, pagar com QR Code, receber via QR Code, gerenciar chave PIX, né? Você pode fazer Recarga de celular, você tem aí como pagar contas de boleto, cartão, transporte, gás, telecena, gift cards, TV pré-paga, empréstimo, cartão pré-pago. Lembrando que cada benefício tem aí um percentual de cashback de volta, né? Então, por exemplo, na Recarga você tem aí até 5% de desconto, né? Boleto 0,60%, cartão transporte 1%, gás 8%, telecena 6%, gift cards 27%, TV pré-pago 4%, empréstimo, por exemplo, você vai clicar aí, né? Você vai simular o valor do empréstimo, é disponível para você e você usa da forma que você achar melhor. E aí se tiver disponível empréstimo, você vai ter aí um valor disponível para você, tá bom? Logo abaixo nós temos aí a possibilidade, seja cliente pra mais do Recarga Pay. Aí no caso, você pode pagar até R$1.500,00 por mês de boletos, de qualquer boleto de qualquer banco, qualquer cartão de crédito, através do Recarga Pay. É aqui que a galera se esbalda com o Recarga Pay. Porque as pessoas vão pagar R$19,90 por mês para ter de volta R$1.500,00 de retorno em benefícios, no caso, com milhas aéreas ou cashback, dependendo do boleto que você vai pagar. Por exemplo, se você tem um cartão do Pão de Açúcar, a cada R$1,00 vale um ponto no programa Tudo Azul. Você está dizendo então que se você pagar um boleto de R$1.500,00, você vai ganhar R$1.500,00 pontos, ou seja, R$1.500,00 milhas que você pode transformar aí. E aí, R$19,90,00, logicamente que o milheiro custa R$70,00, se você conseguisse com 50%, sairia por R$35,00 o milheiro, e aí você estaria pagando R$19,90,00. Ou seja, R$1.500,00 milhas, se você conseguisse com 50% de desconto, sairia por 0,23 cada milha, ou seja, você estaria pagando quase que R$2,4 por cada milha. Geralmente, eles vendem por R$3,00, R$3,5,00 a milha. Então, nesse caso, você levaria vantagem ainda pagando R$19,90,00 por mês a mensalidade no RecargaPay. Então, neste quesito, nessas condições, ainda é vantajoso você pagar R$19,90,00 para o RecargaPay, para ter aí uma quantidade de milhas de volta usando o RecargaPay como retorno de milhas. Só que lembrando que você é obrigado a pagar R$19,90,00 por mês. E aí, vamos dar uma olhadinha às vantagens de você ser cliente Prime, vejam. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar de dar aquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Contas e boletos, ao mês você vai poder pagar R$300,00 de graça no RecargaPay. E se você virar cliente Prime+, R$1.500,00 por mês. Taxa de serviço ao superar o limite, R$2,99% na grátis e R$2,99% no Prime+. Ou seja, se você ultrapassar os R$1.500,00 de gastos, tem direito aí pelos R$19,90 que você paga, você ainda pode tentar ainda usar pagando R$2,99% por boleto, ok? Cashback em recargas do seu próprio celular, R$3,00% na conta grátis e R$10,00 no Prime+. Em recargas de outros celulares, R$3,00, R$3,00, em recargas de cartão transporte até R$20,00, R$5,00, um ao mês e no Prime+, 5% ilimitado. Telecena, R$6,00 e no Prime+, 12%. Em TV pré-pago, R$2,00 e R$4,00 no Prime+. Em vale-gás, R$4,00, R$8,00 no Prime+. Em compras com cartão pré-pago, não tem na conta grátis, R$1,00 no Prime+. Em vales presentes, R$3,00 na conta grátis e até R$27,00 no Prime+. E logicamente que o vale-presente abre para você referente aos benefícios que tem cada um. Você pode então cadastrar também o seu cartão de crédito e pagar as recargas através do cartão de crédito. Tem outro porcentual de cashback para você. Inclusive comprar gift cards através do cartão de crédito também aqui pelo RecargaPay. Ou seja, o pessoal de milhas usa muito essa conta para pagar boletos e tal para ganhar milhas de volta. Então ainda é possível no RecargaPay pagando R$1.500 de boletos com a mensalidade R$19,90 na assinatura Prime+. Para você poder usufruir dos benefícios de milhas aéreas que ainda vem sendo vantagem para esse público. Que gosta de ganhar milhas levando vantagem pagando boleto. Então caso você queira ter uma conta pré-paga como a RecargaPay e pagar os boletos que você tem no cartão de crédito. Ainda é vantajoso para alguns cartões. Por exemplo, eu não vejo vantagem para aqueles cartões que pontuam um por um. Então você pega um cartão que a cada um dólar vale um ponto. Não tem vantagem nenhuma. Aqui você levaria chumbo grosso. Agora, por exemplo, para cartões bons como o Delatant, 5 pontos por dólar. Ducks, 5 pontos por dólar. O Pão de Açúcar, 1 por 1. Cartões que pontuam por real também, como o Clique. Como o novo cartão Itaú, Black Infinity, que a cada R$2 é um ponto. Esses cartões ainda levam vantagem. Então não são todos os cartões que seriam bons para isso não. Alguns cartões são bons para ganhar milhas aéreas e ainda vale a pena. Tá bom? A conta da RecargaPay. Tá aí para vocês a RecargaPay 2022 aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços então. Maxwell Alves, um grande abraço. Jéssica Tavares, um grande abraço. Brandon Santos, um grande abraço. Anderson Santos, um grande abraço. Rodrigo Martinelli, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Tchau. 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 Tchau.